E ai seus putos dragões aqui na área para desta vez trazer para vocês para confirmar para confirmar galera misericórdia caralho eu tava aqui de manhã né acordando tomando meu cafezinho meu cafezinho com leite abro meu face de uma surpresa o lp me informando alguma coisa que eu não queria tá achando que tava meio cego quando eu abro galera do céu olha o que é isso meu deus do céu galera para quem não sabe galera isso aqui é a porra do identificador de alvo da porra do ar em bote e essa imagem foi tirada exatamente do vídeo deste corno esta imagem esse aqui é o vídeo do corno olha aqui ó vídeo do corno canal do corno do mia e olha isso cara eu vou voltar do começo e da play né o vídeo feio mas vamos lá aguentem assistam até pela partezinha vamos lá ele bota logo perdeu saca só jogando saca só jogando a musiquinha de fundo ó ó ó ó ó viu apareceu ali momentaneamente mas é porque é foda achar ó vamos lá vamos lá vamos tentar achar aqui a porra vamos tentar parar bem na hora ali caralho porra eu vou pegar essa porra não eu baixei o vídeo dele né pra servir como prova para ele se fuder e tá aqui o vídeo logo cadê o vídeo e não vou precisar num sai caralho e as pessoas um post mesmo fora pronto ou lá do meu gravador o ó ó o ó ó a 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 Ah velho do céu, tá muito difícil galera Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no meu Camtasia Vou recortar essa parte aqui, já que eu vou editar o vídeo Né, vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá Aqui é o tutorial do Camtasia Como editar pra um filho da puta ser banido Pronto, vou botar aqui depois, tutorial, como editar pra ser um filho da puta ser banido Meu Deus do céu galera, esse cara, o Mia, ganhou o prêmio agora, velho Ele conseguiu filmar duas vezes de hack, porra Ele conseguiu se filmar duas vezes, cara Primeiro, um ano do recolho Agora, de... Ai, embote, cara Ó, vamos lá, câmera lenta, câmera lenta mais fácil Aqui, aqui é a coisa mais fácil Aí, pronto, achei galera Fim, me metem isso aqui, ó Ai meu Deus do céu, eu errei É isso aqui Cadê a porra do vídeo? Filho da puta, bugou Ah meu pai do céu, eu vou aumentar aqui pra vocês verem como é que é Como é que me metem aqui, pelo amor de Deus Pronto, galera, tá aqui a prova, tá vendo? Isso aqui é uma função que existe no Imbote Agora, falando sério pra vocês Eu espero que você, Diego Wilber, que eu vou marcar você nesse vídeo Desculpa pela tossida, que eu tô meio ruim Mas, por favor, Diego Prova máxima que ele tá de Imbote Isso aqui é o Locked do... Ó, Locked, tá vendo? É o Locked do Imbote Pegou no franga, tá vendo? Locked, sei o que lá? Franga, tá vendo o nomezinho? E o vídeo segue, tá ligado? Porque isso aqui é um nome rapidamente, tá ligado? Porque quando você pega um alvo, você fecha Mas como ele viu que ele... Ele deve ter fechado o alvo no franga E quando viu que ia ficar no vídeo, ia ficar muito feio Só que ele é tão burro que ele não desativou as funções Os parâmetros que avisam De aviso Simplesmente ele é idiota É burro pra caralho Eu acho que talvez seja um bug do... Do... Do programa Do Imbote dele Eu acho... Adorei Obrigado, Mia, por ser tão burra assim Talvez se eu assistir o resto do vídeo Vai ter mais dessas pegadas Mas não preciso, não preciso Essa aqui não foi uma pegada editada Tá à prova Tá aqui no vídeo Vocês viram no vídeo do próprio Mia Não é editado É no vídeo dele O link dele tá aqui Eu vou botar de novo Ó, tá aqui Viu? Pode banir toda a corja da Illuminati Viu, Diego? Obrigado E eu agradeço que você faça isso Hoje mesmo Pra gente começar a zoeira Que vai ter vídeo pra caralho, velho Vai ter vídeo pra caralho Eu nunca consigo acertar Eu vou tentar acertar Eu vou tentar acertar mais uma vez Vai ter vídeo pra caralho, meu velho Vai ter muito vídeo Vamos lá Vamos lá Quase acertava, velho Mas é isso aí Viu, galera? Vamos ridicularizar Mia novamente gravando o hack Que baniu ele novamente Agora dessa vez vai ser banido Não vai ter perdão Eu não vou querer perdão, Diego Por favor, bana ele O Vlad O Maital E aqueles outros Deixa eu ver lá Quem é que tava jogando com ele Viu? Porque eu preciso Eu quero que você bane os caras todinho Viu, Diego? Eu quero que você seja um GM Bem decente dessa vez Porque Tá chato Tá chato já Cadê? Pronto Qual é a que a gente perdeu? Eu não sei qual é a que a gente perdeu A gente perdeu uma Deixa eu tentar achar aqui Rapidinho, galera É porque Tá meio complication Deve tá lá embaixo Deixa eu ver Deve ter sido essa aqui mesmo Pronto O Red Cowan Que joga muito com eles E essa infratura, viu? Pronto Tá aqui a lista É esses caras que vão ter que ser banidos Viu, GM? Viu? Você é um cara esperto Você não quer ver o servidor falindo Porque teve jogadores Que já do frango Que já se irritaram Por conta desse safado aqui Do AIMTALK Já peguei trocando em mira Agora o Mia Se o Vlad Na certa tá Porque o Vlad É muito filho da puta É um crianção Donzelão Na certa ele também tá Porque o Mia tava Com certeza Sabendo que o estilo do Mia Tava muito mentiroso Pra ser verdade Pronto Tá aí a prova, viu? Ele mesmo gravou A prova dele De AIMBOT O marcador De identificador de target Deu lock Deu no frango No vídeo dele No próprio vídeo dele Viu? E o Red Cowan Viu? Pode banir também Galera A zoeira pode cair em cima Do Red Cowan E na infratoria Infratoria fazendo juiz Ao nome dela Pena que é uma mochilinha Mochilinha Eu tava morrendo Porque eu tava querendo Gravar vocês Tá ligado? Um frangadíssimo Não, velho Não é pra ganhar não É pra gravar os caras Beleza, né? Vamos lá Aí eu vi os caras rushando E eu rushava junto Porque eu queria pegar Trocando em mira E nem de defeito Consegui Eu sou muito bom Eu sou um mestre Eu sou um caçador De AIMBOT Eu sou muito foda Nossa Eu sou muito achudo Pronto, galera Banidos Eu quero esses caras banidos Vamos fazer uma campanha aí, galera Esses cinco carinhas aqui Tá vendo? Vamos fazer eles pagarem Por jogar de hack Vamos banir toda a line Quando tiver jogando de hack, galera Toda vez que a gente pegar Um cara de hack Vamos banir toda a line Pra eles aprenderem a lição Viu? Vou ficar por aqui o vídeo E pau do cudo minha Se fudeu Tículo de mais burro Do universo Acho que vai ganhar agora Nem no mundo mais O mais burro do universo Venha pra onde?